Se você está estudando para o CCNA, para o CCNP, para as provas da LPI, da Lemos Professional Institute, uma coisa que me pergunto sempre é, o curso da DLTec é suficiente para passar na prova? Cara, a gente faz os nossos cursos de certificação baseados no Blueprint. Isso aqui é o que a Cisco fala que pode cair na prova. E está aqui o nosso curso, ele tem justamente tudo o que você precisa. E também para te preparar para o mercado de trabalho. Por isso que a galera, desde 2020, tem passado de primeira. Todos os nossos alunos têm passado de primeira desde 2020. Olha aqui, aqui tem um exemplo de alunos que passaram em abril, como o Marcos, o Henrique, o Jadiel, o Moisés. Eu coloquei o Rodrigo aqui em novembro, porque eu quero que você veja uma coisa que ele falou. Então olha aqui, o Moisés, tive a experiência de participar de outros cursos, mas nenhum deles foi tão completo quanto esse no portal da DLTec, que a gente foca em passar na prova e te preparar para o mercado de trabalho. E aí vem o que o Rodrigo falou. Logo depois de fazer a prova, consegui duas entrevistas que resultaram num novo emprego. Então vale a pena para se destacar no mercado.